Horas depois da reunião do Conselhão, Paulo Pimenta foi flagrado jantando com sua equipe em uma churrascaria em Porto Alegre. Segundo o relato da pessoa que gravou o encontro, houve brindes sobre o dinheiro do governo federal que será destinado ao Rio Grande do Sul. Além disso, foram feitos discursos sobre as atuações no Estado. Em nota, a assessoria informou que o encontro se tratava de uma atividade institucional com a presença de dois ministros e representantes de órgãos do governo federal com entidades empresariais discutindo o cenário das empresas gaúchas e as ações do governo para a retomada da atividade econômica e a manutenção dos empregos. Fecha aspas. Alexandre Garcia, hoje conosco nesta sexta-feira. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo de volta ao Brasil. Está de volta ao centro do mundo agora. É isso, Alexandre? Cheguei agora. Agora mesmo. E estou na casa da minha sogra, que é do lado do aeroporto, senão não conseguiria entrar no ar. Mas, enfim. Boa noite, Paula. Boa noite, Adalberto. Aí, nesse caso do Rio Grande do Sul, tem uma primeira coisa a considerar. Quem pagou a conta da churrascaria? Se foram os empresários que estão pagando pela segunda vez, porque já pagaram a primeira vez com os impostos, ou se cada um pagou do bolso, certamente ninguém usou dinheiro de donativo, né? É óbvio. Isso é óbvio. A churrascaria não foi atingida pelas águas, então está aberta. Eles precisam comer. Tem muita gente precisando comer lá no Rio Grande do Sul também. Agora, o que mais impressiona é que... Mais impressiona não. Eu diria que não é surpresa, porque é típico do governo Lula não saber o que fazer. Não está preparado para o desafio. Ele até que foi bem sincero, em outras palavras. Eu não sei o que fazer. A situação é muito complexa. Eu acho que alguém que é do Rio Grande do Sul, o ministro não só é do Rio Grande do Sul, como é de Santa Maria, que é bem no centro do Estado. Então, tem um olhar equidistante até as fronteiras do Estado e as divisas. E não saber o que fazer. Ele está sediado agora em São Leopoldo, uma espécie de segunda capital no Rio Grande do Sul. Uma nomeação política. O pessoal que não é do PT do Rio Grande do Sul está reclamando. Que ele foi nomeado já para se encaminhar como candidato ao governo do Estado. E para quebrar uma possível candidatura de Eduardo Leite. Agora, até um... é uma aposta. Porque se se der mal, se não souber o que vai fazer e se der mal, aí acabou a candidatura dele. E o PT do Rio Grande do Sul afunda mais ainda nas águas. Se se der bem, aí vai tudo bem. Resgata, talvez, votos do PT. Ele está sediado em São Leopoldo, onde o prefeito é do PT. E onde já tirou todo mundo que não é do PT para se meter a ajudar lá. Não tem o que ajudar. Isso é uma coisa incrível. A Branca falou nesse assunto. E o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, falou também. Que estão fazendo uma distinção, um apartheid. Entre voluntários e os agentes do Estado. Quando estão trabalhando juntos. E segundo o vice-prefeito de Porto Alegre, os voluntários estão demonstrando que tem mais agilidade e não tem a burocracia que se exige do agente do Estado. Então, estou fazendo esquemas de logística, de atendimento muito melhor. Eu até acho que se o ministro Paulo Pimenta, que está lá, assim, como uma espécie de representante do governo federal agora, nessa secretaria especial, meio interventor, assim, para dizer, olha, o governo federal é que tem a verba na mão. Onde vamos botar a verba? O gaúcho não se compra muito com dinheiro. O gaúcho não gosta de ser cliente de um paternalismo. Isso pega mal. Então, é perguntar, olhar, não precisa perguntar. Olhar o que os voluntários estão fazendo, todos os esquemas, tocar para frente. Agora, sobretudo, quando as águas baixarem, tem que prevenir que a outra enchente não venha pior. Porque essa lama, uma polegada de lama que está nas casas, também está no leito do rio, está na calha dos rios. Portanto, a próxima cheia vai estar uma polegada acima. Porque veio mais entulho. Então, tem que tirar o entulho dos rios, tem que fazer dragagem, tem que olhar os planos diretores das cidades para não acontecer isso. Gente que construiu, porque a prefeitura deixou, em lugares de correnteza, em Cruzeiro do Sul, chegou a arrancar os alicerces das casas. Então, bom, eu vou parar por aqui, como gaúcho, eu estou falando também pelo coração, mas principalmente por, tendo estado longe, talvez eu tenha acompanhado mais de perto ainda, ouvindo as pessoas, ouvindo as fontes primárias dessa catástrofe, que foi maior que a de 1941, porque de 1941 para cá, acumularam-se detritos, lixo, areia, lama, no leito dos rios. Aí eles extravasaram mais e o nível ficou mais alto. Paula? Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. O Alexandre trouxe um ponto aqui, né? Quem pagou essa conta na churrascaria em Porto Alegre, para o Paulo Pimenta e para a equipe, né, Ana? E eu fico me perguntando, a gente trouxe aqui as duas falas do Paulo Pimenta que revelam aí a confusão e a falta de planejamento de um plano para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, quando ele diz assim, a gente não sabe nem para que lado se mexer. Eu fico imaginando as pessoas que estão em abrigo, que perderam tudo, perderam suas casas, trabalho, perderam familiares, vidas. E aí você ouve do ministro da reconstrução que ele não sabe para que lado se mexer. Uma pessoa que deveria estar passando esperança, que deveria estar passando tranquilidade nesse momento de desespero. E aí houve uma frase dessa realmente desesperador. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Caut, Pioto, Mestre, Alexandre, Garcia. Bem-vindo de volta à nossa terrinha. Muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, porque é palanque político simplesmente por isso. Não existe gabinete de crise. O ministério, esse ministério extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul. Não tem nada disso. Nada. É mais um palanque político. Já entraram em campanha para 2026. Comício. Só que aí a verdade atropela, né, Paula? A verdade imposta por essa magnitude dessa tragédia, ele não teve como evitar. Eu anotei exatamente aqui a frase. A gente não sabe nem para que lado se mexer. Estou mais ou menos assim no momento. Cada hora aparece um problema novo numa área. Eu acho que teríamos que focar numa área específica. Não sei que área seria essa. Inacreditável, Paula. É inacreditável. E o que a gente fica pensando diante da turma na churrascaria, você fala por que não estão trancados num gabinete de crise? Quase 24 horas ali dentro. Como líderes fazem, líderes sérios, que querem de fato enfrentar crises, tragédias? Por que não se trancam? Eles não estão trancados num gabinete de crise, recebendo quem tinha ali, administrando, planejando, debatendo. Um sai, fala com o prefeito, volta. Eles não estão dentro de um gabinete de crise, Paula, porque eles não estão ali para solucionar uma crise. Eles estão ali numa campanha para 2026. Exatamente por isso. Meteram a mão grande para usar a voz popular. Meteram a mão grande no governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite. Parece que está anestesiado diante disso. Você não vê ali um pulso firme dizendo não, porque nós vamos fazer, não, isso aqui não dá. É sempre ali a imagem que mostramos na quarta-feira, assinando o novo ministério extraordinário de reconstrução, todos batendo palma, rindo. E o Eduardo Leite ali, completamente deslocado, sem ir para frente das câmeras e dizer não, nós, gaúchos, nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul com a ajuda do povo brasileiro. E uma outra coisa, né, Paula, que dá um certo medo. O nome, né, Conselhão. Nós não temos um passado muito bom em relação a isso, né, Mensalão, Petrolão, Conselhão. Quem vai reconstruir o Rio Grande do Sul? É a turma dos âns, do Mensalão, do Petrolão, é a Odebrecht, os amigos do rei. Palanque político, né, Paula? Muito triste isso. Pois é, falando em palanque, o Paulo Pimenta disse nessa quinta-feira que pessoas, que o governo federal vai dar uma casa nova para todos os que perderam as suas casas em consequência das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa fala foi feita durante uma entrevista à Record News. Que está em área que foi alagada, que perdeu a sua casa, tendo escritura ou não, tendo a posse, ele mora ali. Ele vai poder comprovar isso pela conta de luz, pela conta da água, ou pela declaração da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social do município. Nós vamos garantir uma casa para essa pessoa. Vem mesmo, ministro, essa casa? Nós vamos comprar essa casa. O pessoal está nos assistindo agora nos abrigos. Vamos lá. Porque não tem casa, está nos abrigos nos assistindo. Todas as pessoas que têm um salário de até 4.400 reais, isso dá 93% da população brasileira. Tá. Ele vai poder ganhar uma casa nova, muitas delas vai ser melhor que a casa que eles moravam, até o limite do Minha Casa Minha Vida. Certo? De que maneira vai acontecer isso? E pra quando? Pra já. Quando que essa casa vai estar pronta? Não, é que é casa pronta. Vamos comprar a casa pronta. Carlo Cauti hoje conosco por vídeo. Boa noite, Cauti, seja bem-vindo. A gente fecha o olho, né, Cauti, e ouve ali Paulo Pimenta dando essa entrevista. Parece que está no momento de campanha, em plena campanha eleitoral, né? Nós vamos garantir uma casa para essa pessoa, disse aí Paulo Pimenta durante essa entrevista que ele concedeu aí à Record News. Boa noite. Como em todas as campanhas eleitorais do PT, eles mentem descaradamente, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Pioto. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Boa noite ao nosso público. Eles mentem desesperadamente, descaradamente. Eles não sabem o que fazer, né? Só para complementar os comentários perfeitos do Alexandre e da Ana, eu estava refletindo enquanto eles falavam, né, do desastre no Rio Grande do Sul. Eu pensei, quando teve o grande terremoto de Lisboa, em 1775 e em 55, perguntaram para o então primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, o que fazemos, né? Lisboa estava destruída, devastada, incêndio, teve um tsunami, uma devastação muito maior do Rio Grande do Sul, que já é muito grande. O Marquês de Pombal, de forma muito composta e muito séria e muito competente, disse, vamos sepultar os mortos e vamos cuidar dos vivos. E o Rio Grande do Sul e o Portugal foi reconstruído. No Rio Grande do Sul, temos um ministro que foi designado somente para a reconstrução do Estado e não sabe nem por onde começar. E vem com essas declarações, francamente, incompreensíveis, embaraçosas, vergonhosas e que criam um desconforto e um medo e uma desesperança ainda maior nos gaúchos que estão dependendo da ajuda do Estado, que ainda não chegou no Rio Grande do Sul para voltar a ter uma vida minimamente normal. Agora, quando o Paulo Pimenta fala uma barbaridade como essa, é óbvio que todos nós queremos que os gaúchos tenham suas casas de volta o mais rápido possível. E sabemos também que algumas dessas casas não serão recuperáveis por tanta água que caiu, pelo tamanho da enchente e também pelo tempo que essa água está ficando no nível tão elevado. Pode ser que seja até corroendo algumas fungições de concreto armado, de aço que está lá. Mas agora, dizer que eles vão comprar uma casa para cada gaúcho e cada gaúcho que está desabrigado, mas, e dando esses números assim, mas primeiramente, todas essas casas que estão em construção, nenhuma delas já foi vendida? Vão desapropriar as casas que já foram vendidas? E ponto número dois, a que preço serão compradas essas casas? Como que será feita essa compra? Vai explodir o preço dos imóveis no Rio Grande do Sul? E os brasileiros que não têm uma renda de até 4.400 reais? No Rio Grande do Sul, a renda média é mais elevada do que a média nacional, né? Ou seja, tem pessoas que ganham mais e também estão desabrigadas. Como é que elas vão fazer? Se elas serão deixadas sozinhas pelo Estado, como é que elas vão comprar casas ou voltar a alugar um imóvel, já que o preço, por causa da atuação do governo, descontrolada, desorganizada e não estruturada, vai para as estrelas? Temos o mercado imobiliário explodindo. E outra, como que o ministro fala que vão colocar uma geladeira, um fogão e três colchões na casa de todo mundo? E os preços desses itens que vai explodir se essas compras não forem feitas com muita calma, com um planejamento muito bem feito, que o governo não foi capaz de fazer nem nesse já quase um mês do desastre. Então, aquilo que está se preparando para o Rio Grande do Sul é uma grande farra dos preços, um grande aumento dos preços descontrolados, que crerá ainda mais problemas, não apenas para os brasileiros, os gaúchos, que estão desabrigados, mas também para aqueles que ainda têm suas casas, que estão tocando suas vidas de uma forma minimamente normal e que serão afetados por uma inflação muito mais alta do que a média nacional dos imóveis e dos bens duráveis. E isso por causa de um governo que faz essas promessas populistas, que evidentemente não será capaz de cumprir pela própria estrutura do Estado, mas também pela falta de dinheiro, porque lembramos que os cofres públicos estão vazios. Já gastaram tudo lá em Brasília e não tem um tostão sequer para enviar para os prefeitos, quiçá para comprar imóveis novos para os gaúchos desabrigados. Adalberto Pioto, muito boa noite. Antes de ouvir o seu comentário, eu quero trazer aqui uma informação grave a respeito da saída à churrascaria do Paulo Pimenta e da sua equipe. A Revista Oeste ontem publicou essa informação no site revistoeste.com e, pasmem, a Paulo Pimenta e o secretário da SECOM intimidaram a nossa repórter da Revista Oeste que publicou essa informação no nosso site. Os detalhes a gente publicou. Está aí, então, na tela para quem quiser acompanhar. Eu vou até trazer alguns prints porque está tudo registrado. Eu acho importante a gente dar transparência e publicidade de o que está acontecendo. Nossa repórter Sara Pérez que assinou a matéria trazendo a informação, então, de que Paulo Pimenta e a equipe foram a uma churrascaria em Porto Alegre na noite de ontem. Então, está aí o recorte do print do WhatsApp do Guto Guterres que faz parte da assessoria da SECOM da Secretaria de Comunicação do Governo Federal e ele diz o seguinte não estávamos em um rodízio estamos em uma atividade institucional com a presença de dois ministros e representantes de órgãos do Governo Federal com entidades empresariais discutindo o cenário das empresas do Rio Grande do Sul e as ações do governo para a retomada da atividade econômica e a manutenção dos empregos. Isso nós, inclusive, incluímos na reportagem assinada pela repórter Sara Pérez. Aí, depois, na sequência, ele diz o seguinte sua postagem é desonesta e mentirosa o Guto Guterres assessor ali da SECOM é minha opinião é mentira sua postagem e desonesta e aí tem uma sequência de trocas de mensagens com a nossa repórter seguindo Guto Guterres ministro participa de encontro em churrascaria convite de entidades empresárias do Rio Grande do Sul para discutir a crise no Estado e depois há também um print da conversa um pouquinho mais para frente produção do próprio Paulo Pimenta Intimida está aí ministro Paulo Pimenta postagem mentirosa sobre brindes e comemorações e jantar em churrascaria isso não é jornalismo e sequer publicaram nossa resposta vergonha está aí sendo que a nossa repórter entrou em contato sim e pediu um posicionamento da SECOM que foi inclusive aquela primeira ali o que está escrito ali estamos em uma atividade institucional com a presença de dois ministros isso foi publicado na nossa nota de ontem nós demos publicidade a isso que foi enviado aqui para a revista Oeste e agora nós temos essa situação da nossa repórter a Ana também quer comentar sendo intimidada pela equipe do Paulo Pimenta e da SECOM Ana levantou Ana por favor vamos lá antes de passar para o Piotr é rapidíssimo não interessa se eles estavam numa reunião institucional com fornecedores numa churrascaria vá para um gabinete de crise se tranquem numa sala durante 24 horas com quem quer que seja para ajudar os gaúchos isso é um gabinete de crise não numa mesa de churrascaria hipócritas não estão preocupados com os gaúchos se estivesse fazendo o trabalho não teria incomodado tanto né Pioto foram atrás da repórter os dois está tudo registrado esse é o governo da democracia que intimida a imprensa incrível né eu conheço essa gente há muito tempo o governo Dilma Rousseff tinha prometido aquele trem bala para a copa do mundo quando eu recebi a história eu peguei e consultei fiz o que um jornalista faz consultei especialistas em engenharia de se consegue ficar pronto ele falou se começar amanhã e não vai começar amanhã porque tem todo um processo licitatório ficar pronto um ano e meio depois bom o governo disse que eu era contra uma obra que iria ajudar a população tem trem bala até hoje ah não tem trem bala bom enfim é isso aí Paula boa noite Alexandre bem vindo ao Brasil uma vez mais Ana Caute a todos vocês que nos acompanham eu vou nesse na toada que a Ana deixou muito claro descrição é uma virtude é uma virtude tão nobre que tem gente que não consegue compreender a amplitude do que é ser discreto agora sensibilidade é uma obrigação e o Paulo Pimenta não importa se ele foi convidado por um grupo de empresários como a Ana já fez menção aqui deixou muito claro não pode ser numa churrascaria com pessoas em abrigo com problema de chegar comida para essas pessoas se foi rodízio ele está preocupado com a tecnicidade do cardápio se foi rodízio se foi espeto corrido como eles dizem no Rio Grande se foi alacarte ele está preocupado com a tecnicidade se tivesse servido bolacha água e sal está errado no lugar mas isso é sensibilidade mas esse governo não tem sensibilidade muito menos descrição faltou descrição a sensibilidade vem desde o presidente Lula mas o exemplo do governo é o presidente nós vimos imagens dele da Janja sorrindo no momento de consternação o presidente falando em clube de futebol no momento de consternação demorou para montar um gabinete de crise no momento de consternação é necessidade de se resolver as questões briga com voluntários o governo vamos lá deixa eu reproduzir só um trecho aqui o ministro agora da reconstrução do Rio Grande do Sul diz o seguinte então é uma questão muito complexa nossa ele descobriu agora puxa vida eu acho que quando a gente fala de maneira que eu estou falando a gente não sabe nem para que lado se mexer eu estou mais ou menos assim no momento é a pergunta para os voluntários eles estão há mais de três semanas sabendo o que fazer e fizeram tão bem feito porque conseguiram mitigar todos os problemas que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul gente que olhou para a situação empresários que conheciam alguma especialidade em alguma situação nós trouxemos essa semana aqui tinha um pessoal ali que conhecia de náutica de engenharia náutica foi resolver problemas de barco manutenção de barcos rapidamente resolveram vai lá mas tem que ter humildade para perguntar para quem sabe fazer e humildade para reconhecer que não foi efetivo não foi eficiente desde o começo esse governo vamos lá além da insensibilidade da demora e da falta de plano de um plano de contingência briga com os fatos briga com as imagens e briga com as pessoas que estão ali trabalhando e começa a acusar quem critica o governo obviamente por essa inação e chama de fake news este ministro por exemplo quando estava na SECOM foi exatamente quem pediu se não me engano a advocacia geral da união para reclamar o ministério da justiça para envolver a polícia federal numa investigação e tem um inquérito agora também no Supremo Tribunal Federal mas um inquérito o governo quer brigar com as pessoas e não quer fazer o trabalho porque como o próprio ministro admitiu eu acho que quando a gente fala da maneira que estou falando a gente não sabe nem para que lado se mexer qual é a contribuição que o atual governo tem então para de brigar com as pessoas mas antes de tudo por favor descrição eu fico imaginando no meio da segunda guerra mundial já que eles estão usando essa expressão de cenário de guerra porque de fato é um cenário de guerra é um cenário de destruição e o problema ainda é que tal como a guerra ainda não acabou porque você não sabe exatamente a situação a água ainda está em Porto Alegre está nas cidades ou seja eu não tenho tem uma previsão de tempo ainda bastante grave para a região e você não controla o tempo pode ser que continue chovendo por um mês eu não sei então quer dizer você não tem ainda o fim da guerra então você não tem o fim da destruição ainda mas imagina só o Winston Churchill saindo em Londres com a população toda nos túneis do metrô para se proteger dos bombardeios alemães indo por exemplo a um restaurante no Hyde Park vamos fazer um piquenique no Hyde Park mas o Winston Churchill é o Winston Churchill não preciso fazer comparações deixa eu jogar para o Alexandre de novo Alexandre até para ouvi-lo sobre essa questão dos ataques e da intimidação aí a nossa repórter da Revista Oeste mais detalhes você encontra em RevistaOeste.com produção se a gente puder exibir novamente essa reportagem a gente inclusive publicou todos os prints fizemos questão de dar publicidade ao que está acontecendo e Alexandre me chama a atenção o que escreveu ali o assessor da SECOM que diz chamou de postagem desonesta e mentirosa é minha opinião é mentira é opinião ou é desinformação a opinião dele vale mais do que o fato levantado pela repórter com imagens olha em momento algum eles desmentiram o fato o fato de que eles estavam sim numa churrascaria na noite de ontem em Porto Alegre Alexandre bom primeiro lugar cabe sim a crítica cabe o registro porque como diz o ministro do Supremo Alexandre de Moraes quem não quiser ser criticado satirizado que não se ofereça ao público ele é uma pessoa pública e quem estava com ele também eram servidores do Estado além de empresários segundo lugar a repórter fez isso porque ela não trabalha num armazém de secos e molhados Milor Fernandes disse que jornalismo é crítica é oposição e o resto é armazém de secos e molhados esse é o nosso trabalho é o trabalho da lealdade com os nossos assinantes telespectadores espectadores leitores a gente tem que ficar de olho porque o Estado não quer que ninguém fiscalize isso era União Soviética proibia fiscalização só tinha o Pravda assim como o Granmar lá em Cuba só tem um não pode criticar o governo está perdendo muita energia para anular a crise depois depois passa a vergonha como foi o caso do bloqueio dos caminhões com donativos foi lá pro Supremo e no entanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres está no Diário Oficial de ontem informou como todo mundo já sabe informou que basta declaração verbal do motorista para passar que não vão mais fazer pesagem não vão mais bloquear não vão mais cobrar pedágio nessa emergência então estava acontecendo alguma coisa e o governo não achou que era um complô contra o governo e não é o governo o governo está sentindo que a propaganda usar a catástrofe como propaganda como muito bem colocou a Ana usar como palanque que não está dando certo porque os voluntários estão mostrando mais agilidade mais eficiência e mais eficácia e o governo parece puxa vamos perder essa oportunidade eles não estão tratando e não sabem será que o ministro não sabe que não está tratando com clientela o Rio Grande do Sul não é clientela é um povo que tem virtude bom eu lembrei aqui do fato essa semana a SECOM negou primeiramente que havia rejeitado um pedido de ajuda do Uruguai para as enchentes do Rio Grande do Sul a Folha publicou manteve a informação e depois a SECOM precisou voltar atrás teve que fazer um malabarismo retórico para dizer que não foi bem assim aceitou um helicóptero mas não aceitou ajuda completa enfim o fato é que os fatos né Ana são teimosos e aí contra fatos não há argumentos então a revista Oeste continua mantendo aí a sua reportagem de ontem e agora a gente publica então todos os prints dessa tentativa de intimidação aí da nossa repórter O Alexandre tocou num ponto que é essencial num momento como esse não dá para perder tempo e o governo perde tempo brigando com fatos com imagens com quem está fazendo a diferença e aí gasta uma energia gigantesca nisso está preocupado com inquérito eu disse semana passada aqui eu não sei quantos agentes da Polícia Federal estão envolvidos nessa investigação se for um em Brasília ou no Rio Grande do Sul ele será mais útil trabalhando a favor do Rio Grande do Sul e não preocupado com isso porque todas essas outras coisas não vão mudar em absolutamente nada e se por acaso houve ofensa mentira e tudo mais você pode resolver depois o que eu não posso é deixar gente debaixo da lama eu não posso deixar gente num abrigo por mais tempo do que o necessário porque eu demorei para resolver o problema de volta às residências que eles têm direito ah, poxa a vida é tão simples né Cáute rapidamente para fechar não Paula só queria também me juntar a esse raciocínio para falar que até a BBC está reconhecendo que o governo está mentindo uma reportagem da BBC que lembramos é a agência pública do Reino Unido falou claramente que o governo está superestimando o esforço federal no socorro do Rio Grande e do Sul eles fizeram uma análise com especialistas em contas públicas e eles disseram que o governo Lula está inflando os valores em dezenas de bilhões de reais ao considerar que em linhas de créditos anunciadas operadas por bancos públicos e privadas seriam investimentos do governo federal moral da história é aquilo que a gente disse aqui na revista Oeste já há várias semanas quando o governo fez aquela apresentação com o ministro Haddad dizendo que vão liberar 59 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul a revista Oeste foi a primeira e a única naquele momento a dizer que era mentira que não havia 59 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul que o próprio governo era só olhar o gráfico do Haddad estava mentindo que no máximo a liberação de recursos era de 7 bilhões e olha lá eles estão usando uma multiplicador com um valor múltiplo absolutamente irreal agora no dia 17 de maio passaram-se quase 20 dias mais 20 dias da tragédia até a BBC até o Reino Unido sabe que o governo Lula está mentindo e o Paulo Pimenta vem ameaçar uma nossa repórter dizendo que ele acha que isso não é verdade o senhor tem que achar nada ministro o senhor tem que prestar conta não achar o que é verdade o que não na verdade a gente cuida dizer o que é verdade o que não a gente é jornalista o senhor é funcionário público no máximo deve prestar contas para nós e agora até para a BBC saiu agora Lula foi para o ataque ao invés de pacificar disse Temer o ex-presidente Michel Temer do MDB lamentou a falta de pacificação durante o terceiro o mandato do presidente Lula Temer expressou sua decepção com o rumo do país e criticou o atual presidente para Temer a gestão de Lula careceu de ação para cumprir o movimento de união prometido acho que faltou talvez um pouco de vontade política de um lado e de outro lado como o Brasil já estava radicalizado houve agressão de todos os lados eu sempre digo o presidente Lula vive falando do presidente Bolsonaro ele é quem mais divulga o presidente Bolsonaro afirmou imagina se eu fizesse isso do meu governo quando as pessoas me criticavam e eu ficasse mas a ex-presidente a ex-presidente eu não dizia nada eu ia tocando o governo disse em entrevista ao jornal Estadão publicada neste domingo dia 12 falando sobre a oposição Temer declarou que esta deveria contribuir para governar mas que no Brasil frequentemente adota uma postura de confronto em vez de oferecer críticas construtivas aqui no Brasil nós temos a ideia de que cada governo que chega precisa destruir os governos anteriores tanto que o vocábulo herança maldita se incorporou ao vocabulário político do país Atos de Bolsonaro questionado sobre a presença de apoiadores de Bolsonaro em atos políticos em comparação a baixa adesão no evento do 1º de maio organizado por centrais sindicais Temer afirmou que se Bolsonaro coloca tanta gente na rua não se pode negar prestígio a ele mas que colocar gente na rua não ganha eleição não se pode